Vim no navio de Aruanda, Aruanda aí Vim no navio de Aruanda, Aruanda Pra que me trouxeram de Aruanda? Por que me trouxeram de Aruanda? Vim no navio de Aruanda, Aruanda aí Vim no navio de Aruanda, Aruanda aí Vino na vila Rwanda, Rwanda Pra que me trouxeram de Rwanda Por que me trouxeram de Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda So disse o vídeo bem Vino na vila Rwanda, Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Por que me trouxeram de Rwanda Pra que me trouxeram de Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Pra que me trouxeram de Rwanda Por que me trouxeram de Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Vino na vila Rwanda, Rwanda Vindo na vila, já Rwanda, Rwanda, e... Vindo na vila, já Rwanda, Rwanda... Vogue me trouxer, já Rwanda... Vindo na vila, já Rwanda, Rwanda, e... Já Rwanda... 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 Já Rwanda...